Olá, bom dia. Eu sou a Viviane Vilela. Seja bem-vindo a mais um Observatório do E-Commerce Brasil. E hoje nós vamos falar com a Dilson, que é lá da Livraria Saraiva. A Dilson, bom dia, seja bem-vindo. A gente estava aqui conversando, porque tem um número bem mágico que a Saraiva completa esse ano. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da Saraiva. Quantos anos tem a Saraiva, Dilson? Então, esse ano, em dezembro, a Saraiva completa 100 anos, como grupo. E é um marco, realmente, uma data importantíssima. Sim. Quantas empresas, principalmente do varejo, hoje tem 100 anos. Muito poucas. E a Saraiva, uma das coisas que são bem importantes para a gente, que são, apesar de 100 anos, você imagina que a Saraiva é uma empresa antiga. Na verdade, a gente não pensa como empresa antiga. Na verdade, a gente pensa como uma empresa inovadora. Verdade. Porque se a gente for buscar na história da Saraiva dentro do varejo, principalmente, que tem os seus braços editoriais, de ensino e tudo mais, mas no varejo a Saraiva sempre inovou. Verdade. Então, foi a primeira livraria no formato MagStore, no Brasil. Então, ela que trouxe esse conceito para o varejo. A gente, e-commerce, a gente está há 15 anos com e-commerce, então foi um dos primeiros e-commerce do Brasil também. E foi a primeira a trazer vídeo on-demand no Brasil também. Então, é... Você já está lá há quanto tempo, Adilson? Eu estou há 13 anos na Saraiva. 13 anos. Então, você quase começou junto com o e-commerce. Exatamente. Bacana, bacana. Então, passei não só pela história do e-commerce da Saraiva, como acho que do e-commerce como um todo, né? Então, assim, acabei vendo várias transformações do mercado, aprendendo, errando também, faz parte. Não tinha manual, né? É, então, assim, mas é bacana, é interessante. É bacana, né? Hoje você está no marketing lá. É, hoje eu estou no marketing digital, a gente tem uma área de marketing corporativo e tem o marketing digital dentro da área de e-commerce. Perfeito. Vamos falar um pouquinho. Adilson, dentro das suas atribuições, você escreve aqui bastante para o portal e é um dos colaboradores aí que a gente gosta muito, da revista e-commerce Brasil. E uma das coisas que você tem abordado é o uso mais estratégico do e-mail marketing. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas boas práticas do e-mail marketing. Como é que isso se reflete no seu dia a dia, na interação com os clientes lá da Saraiva? Ah, tá bom. Eu acho que o mais importante, Viviane, hoje, quando a gente fala de e-mail marketing, é o quanto o e-mail marketing, quanto o cliente é sediado por e-mail marketing nos dias de hoje, né? O e-mail marketing, ele é um canal ainda muito importante, principalmente para os pequenos varejistas, né? Para os médios varejistas que normalmente não têm um orçamento de marketing muito grande. Então, o que esses varejistas, na verdade, eles vão precisar é realmente formar uma base de clientes para se comunicar com esses clientes. Acontece que hoje o que a gente vê na maioria do varejo, e aí de pequeno a grande, é um assédio muito grande com as suas bases de clientes. Eu estava até contando no mais recente evento do e-commerce no Brasil, que antes, no começo, lá para 2001, até 2005, mas nós tínhamos muito poucos varejistas no mercado. E mesmo esses varejistas, eles tinham cada um a sua base de clientes. O cliente, ele não era presente em vários desses varejistas. Então, você falava com ele, ele recebia o seu e-mail. Hoje, a gente tem milhares de varejistas e esse cliente está... ele é cadastrado em vários sites. Então, ele é bombardeado por e-mails marketing de todo lado. O que eu acho que hoje é preciso fazer é realmente personalizar. Eu acredito muito na personalização dos e-mails. Na Saraiva, a gente já trabalha. Na Saraiva, a gente trabalha hoje com os dois modelos de e-mail marketing. Então, é um e-mail marketing para falar com a sua base, o e-mail marketing mais tradicional. Mais funcional. É, como a gente conhece. E a gente tem também os e-mails com campanhas personalizadas. Esses de campanhas personalizadas, a meu ver, é o que tem mais possibilidade de ganho para o varejista no longo prazo. Então, assim, você consegue falar com o cliente de forma individualizada. Você consegue fazer com que o cliente se sinta... Único. Único, né? Com ofertas, com ofertas para ele mesmo. Então, é claro que para isso você precisa de automatização. Sim. Então, talvez para um pequeno varejista, ele precise encontrar uma forma... Nada que o Excel talvez não resolva. Ele precisa de alguma... Porque você vai precisar uma... A produção desse e-mail, né? Ele precisa ser automatizada. Sim. Porque senão você não consegue realmente dar conta. Para você fazer um e-mail que seja individual para cada cliente... É verdade. É, fica muito difícil você pensar numa produção, numa escala de produção. Esse e-mail que você fala, assim, por exemplo, você personaliza não só o produto, mas considerando o histórico dele, navegação. Como é que é isso? Isso, então. Há um tempo atrás você falava personalização, o pessoal falava, não, mas eu já coloco o nome no subject, né? Então, assim, não é isso, né? Então, assim, o que é importante é você fazer com que o cliente, ele logado no site, a partir do login dele, você comece a rastrear os interesses dele pelo site, né? Então, aonde ele clica, então qual o produto que ele visita, qual o produto que ele compra, né? Você identifica quais são os produtos similares àquele produto que o cliente comprou, né? Se o cliente, ele se interessou por aquele produto e comprou aquele produto, você pode ofertar produtos que são complementares àquela compra, né? Eu cito um exemplo de, por exemplo, se você tem um cliente que compra um console de game, por que não oferecer para ele, então, jogos daquele console, né? Perfeito. Se o cliente compra uma impressora, por que você não oferece cartuchos depois daquele tempo, que você sabe que ele vai precisar de cartucho, né? Perfeito. Então, é preciso criar uma inteligência, não só de automatização, ou então com algoritmos e por isso, mas criar uma inteligência de estratégia realmente, de acordo com o seu nicho de atuação ou nicho de categoria, que você possa entrar em contato com o cliente, né? E de fato com o cliente, não de forma massificada. Exato. O cliente precisa enxergar uma relevância, né? Ele precisa se sentir único. E isso gera, por mais incrível que pareça, o cliente se sente, ele se surpreende com esse tipo de coisa. Você tem reação, por exemplo, dentro de feedback? Em redes sociais, por exemplo. Exato. No Twitter e Facebook, a gente sempre tem comentários de clientes que se surpreendem com os e-mails. Principalmente, a gente chama essas campanhas de e-mails personalizados na Saraiva de Saraiva Indica. Sim. Até o Sender mesmo, Saraiva Indica, para diferenciar do Saraiva dos e-mails comuns. E os clientes, quando recebem esses e-mails, eles se surpreendem, eles até falam, como que a Saraiva sabia que eu estava querendo isso? Isso é legal. É, é muito bacana, é muito interessante. Isso é legal. Uma coisa que sempre chamou a atenção também da Saraiva, e eu queria que você falasse um pouquinho, que é o cuidado que vocês têm com o conteúdo. Não só do e-mail, mas o conteúdo por produto. Como é que você percebe isso hoje em termos de oportunidade para os varejistas? Pois é. A gente estava comentando no começo que a Saraiva tem 100 anos, e a história da Saraiva começa com livro. Então, assim, a história da Saraiva começa com um sebo de livros, e depois, mais especificamente para livros jurídicos, depois entra em literatura e vai por aí. Então, chega hoje num grupo, como é a Saraiva, com varejo, editoras e sistema de ensino. Então, o conteúdo está no DNA da Saraiva mesmo. Verdade. Então, o conteúdo faz parte do DNA da Saraiva. E desde sempre, desde o comecinho ali do e-commerce, uma das grandes preocupações da Saraiva sempre foi com o produto. Principalmente porque o carro-chefe era o livro. Verdade. Continua sendo. Saber. Era o livro, né? Então, hoje a Saraiva tem multi-categorias, mas lá no comecinho, quando começou, era livro, música, filme, né? E daí foi aumentando o mix de produto. Mas, então, como livro, você precisava ter um conteúdo, né? Você precisava falar sobre o autor, quem é o autor, né? Verdade. O livro fala do quê, né? Então, assim, esse cuidado, então a gente tem uma equipe lá de cadastro. É própria? É própria. Então, desde sempre, se criou uma equipe de cadastro, né? Que é responsável por colocar todas as informações sobre os produtos, né? É validar essas informações, mesmo que essas informações venham de um fornecedor, por exemplo. Então, se valida essas informações. Então, o conteúdo, quando a gente fala, é sobre as características, sobre um conteúdo inédito. Então, por exemplo, essa equipe, ela tem condições de gerar um conteúdo para o produto, imagens dos produtos. Então, essa equipe é responsável. Então, há uma preocupação, realmente, com relação ao produto, de você ter um conteúdo realmente completo, né? Para que o cliente se sinta amparado com aquelas informações. E eu acho que isso, esse é um dado que eu acho que para qualquer e-commerce é fundamental. Eu acho que quem não, hoje, eu acho que isso está bem claro, mas quem hoje não se preocupar com o conteúdo, está perdendo, né? Você enxerga, então, oportunidades, então, para os varejistas, independente de segmento e porte, através do conteúdo? Com certeza, eu acho que conteúdo, ele é fundamental. Então, a gente não pode ficar, conteúdo do produto é primordial, você precisa ter, realmente, um conteúdo. Depois, se você puder criar conteúdos, além do produto, né? Além da descrição do produto? Sim, eu acho que, por exemplo, você criar, você identificar, por exemplo, que produtos são mais procurados, ou você identificar através de palavras-chave, quais são, né? O que os clientes buscam e você começar a criar, por exemplo, landpages com um conteúdo inédito, com um conteúdo mais robusto, né? Com algo mais complementar, que você possa, não só, porque você ganha, né? Você ganha, você vai ganhar em páginas indexadas, nos sistemas de busca, você vai... É, porque o cliente vê muito valor nisso, Viviane. Então, assim, o cliente, ele vai começar, o cliente, ele identificando o valor nisso, ele começa a ter o varejista como uma referência nesse assunto. Isso é importante, então. Então, eu acho que, se quem não faz isso, eu acho que tem que começar a se preocupar, porque cada vez mais, você precisa encontrar formas de diferenciar do mercado. Você precisa virar um especialista, né? Sim, sim. E o cliente precisa te enxergar dessa forma. Sim, isso é verdade. O conteúdo, eu acho que ajuda muito nessa parte, assim. Uma outra coisa que eu gostaria de abordar com você, que é sempre citado também, que a gente vê, é essa habilidade que a Saraiva tem de integrar os mundos. Eu queria que você falasse um pouquinho do multicanal. Como é que é essa percepção no seu dia a dia, por exemplo, no seu trabalho? É, a maioria das ações lá, desde sempre, a operação da Saraiva teve sempre essa preocupação. Antes mesmo surgir, né, os teus multicanal, omni-channel e por aí vai. Mas, assim, desde sempre, a Saraiva sempre olhou por varejo como um todo. Não importa se era internet ou loja física, né? Então, hoje a Saraiva tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Tem uma operação de e-commerce muito importante dentro do varejo online. E isso realmente tem que estar interligado, porque o cliente, ele enxerga a Saraiva como uma só, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem algumas facilidades até para o cliente, para que ele aproveite essa possibilidade, pela Saraiva estar presente, tanto no universo físico como no universo online, que ela tem condições de oferecer. Então, por exemplo, hoje o cliente, ele pode comprar na Saraiva.com e retirar o produto na loja, por exemplo, com frete grátis, né? Isso vale para 100 lojas, por exemplo, ou só para algumas? Não, aí a gente tem algumas regras, né, para que seja possível que a gente também consiga atender o cliente plenamente, né? Porque é preciso enxergar toda a operação como um todo. Então, há algumas regras, como você citou, as lojas participantes, mas a maioria das lojas participam, por exemplo, disso, ou categorias de produto. Então, pode ter alguma categoria de produto que não participa disso, mas, de novo, a maioria dos nossos produtos, do nosso catálogo participa. Então, o cliente compra no site, pode retirar na loja e aí ele tem o benefício do frete grátis, por exemplo. Eu acho que é a garante que chega na loja, se bobear, compra outra coisa. É, então, eu acho que, então, a importância desse cross de canais, você tem que oferecer algo para o cliente, que ele enxergue o valor, mas, ao mesmo tempo, você também consegue, de alguma forma, rentabilizar em cima disso. Verdade. Então, você cria possibilidades de que, levando o cliente na loja, ele também se interesse. Às vezes, o cliente não conhece aquela loja especificamente. Verdade. A experiência dele de compra com a marca e com a loja em si muda. Outra coisa que a gente faz é a troca. Então, o cliente pode comprar online e retirar e trocar na loja. Ou o cliente pode ir na loja e, não encontrando o produto, ele pode fazer a encomenda na loja e pedir para ser entregue na casa dele. Então, existe essa... Uma troca. Uma troca. Então, por exemplo, nós podemos fazer campanhas de e-mail, marketing, por exemplo, falando para o cliente aproveitar uma promoção na loja física. Verdade. Existe toda uma... As coisas não se sobrepõem. Exato. Então, assim, existe... Não há uma visão de concorrência entre os canais. Pelo contrário. O que a gente quer é que os canais, realmente, físico e online, eles se integrem. Sejam complementares. Exatamente. Porque o que a gente quer é atender bem o cliente. O que a gente quer é que o cliente seja um só. Não importa o canal que eles... A forma de entrada dele na operação. Exatamente. Adilson, eu gosto muito das coisas que você escreve. Para a gente fechar, eu queria que você compartilhasse algumas boas práticas de percepções, de coisas que ou você faz ou você viu para o mercado e que as pessoas possam aplicar nas lojas, dentro dessa sua área de atuação, por exemplo, dentro do marketing. Eu acho que algumas coisas, Viviane, é um pouco do que a gente falou. Eu acho que conteúdo, por exemplo, é algo que não é tão caro. Você precisa de alguém que escreva bem. Você precisa de alguém que esteja antenado com o que o mercado está exigindo. Dentro daquela categoria de produto. Exatamente. Então, assim, eu acho que você trabalhar bem o conteúdo é importante. É a primeira coisa, né? Eu acho que a personalização do e-mail. Então, a gente vê o mercado trabalhando o e-mail de forma maciça, tentando recuperar uma venda que, naturalmente, o canal de e-mail deixou de trazer. Sim. Porque ao longo dos anos, o que a gente viu é realmente o canal de e-mail perdendo espaço, seja porque realmente o cliente cansou um pouco desse bombardeio, ou porque também existem outros canais de mídia hoje. Há dez anos, por exemplo, a mídia social ou não estava presente ou ela não tinha a força que tem hoje. Sim. Não eram as mesmas mídias. Sim. Então, além de dividir todo o canal de conexão com os clientes, o e-mail também cansou um pouco os clientes. Então, a personalização do e-mail é muito importante. Então, num curto espaço, você pode até sentir uma queda na venda, mas a longo prazo você começa a conversar com o seu cliente de forma individualizada e ele vai enxergar valor nisso. Então, tentar trabalhar nesse sentido eu acho que é importante. A questão de, para quem tem a operação física e online, tentar integrar isso é fundamental. Não faz mais sentido para o cliente poder comprar no site e não ir numa loja tentar resolver o problema dele. Hoje, nós temos grandes varejistas que não fazem isso. É verdade. E eu acho muito esquisito. Sim. Como cliente, inclusive, eu acho estranho. Então, é preciso. A gente tem casos de, por exemplo, lá fora com a Amazon, aqui no Brasil mesmo, alguns cases, que eles acabam instituindo armários para a retirada. Então, se se enxerga valor em colocar um armário, você imagina o valor que tem você ter uma loja realmente com atendentes. Verdade. Você tem uma relação pessoal. Verdade. Então, alguns falam que na internet você não tem a relação. Por mais que a gente tente tornar na internet uma relação mais humana, na loja você consegue isso. Então, quem tem isso e puder criar isso, eu acho que tem um valor gigantesco para a relação entre varejista e cliente. E tentar identificar. A gente, falei muito por cima, mas a questão de você conseguir identificar o cliente que está no seu site. Identificar os interesses dele. Porque a personalização não é só no e-mail, né, Viviane? É no próprio site. É verdade. Então, o cliente entrar no seu site e começar a identificar coisas que são do interesse dele. Você começar a oferecer. E isso pode ser feito no site, isso pode ser feito através de redes sociais. Sim. Então, a gente já tem ferramentas que permitem, o mercado tem essas ferramentas, que permitem que você personalize, por exemplo, no Facebook. No Facebook, você começa a enxergar produtos que são do seu interesse, porque existe essa identificação do rastro que você deixou ao navegar um site. Então, acho que se trabalhar esses pontos, não tem erro. É fazer bem feito. Perfeito. É simples e bem feito. Adilson, muito obrigada. Por nada. Uma honra receber você aqui no observatório. Que bom, também gostei. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau.